Os chefes da diplomacia das seis nações fundadoras da União Europeia se reuniram neste sábado, um dia após a vitória do Brexit. Os líderes concluíram que o Reino Unido deve iniciar o mais rápido possível o processo de saída do bloco. Estamos de acordo ao dizer que este processo deve começar o mais cedo possível para que não entremos em um período de língua prolongado e para que possamos nos concentrar no futuro da Europa. Os ministros solicitaram a aplicação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que cita a possibilidade de uma saída voluntária e unilateral da União Europeia. O ministro francês Jean-Marc Ayrault pediu a nomeação rápida de um substituto para David Cameron. Ainda assim, o presidente da França, François Hollande, destacou que pretende manter relações com o Reino Unido nas áreas econômica, de defesa e da migração. Ainda assim, o presidente da França, François Hollande, destacou que o Reino Unido nas áreas econômica, de defesa e da migração. Ainda assim, o presidente da França, François Hollande, destacou que o Reino Unido nas áreas econômica, de defesa e da migração. Ainda assim, o Reino Unido nas áreas econômica, de defesa e da migração.